Olá, boa noite. Vivemos em uma sociedade sombra. Estamos muito perto da segunda grande depressão. Esses foram alguns alertas feitos pelo político e economista português Francisco Louçã em sua passagem pelo Rio Grande do Sul neste mês de maio. Em diferentes espaços de discussão, tratou da crise do capitalismo na Europa, em especial os efeitos para a economia portuguesa. Louçã, que coordenou o Bloco de Esquerda de Portugal entre os anos de 2005 e 2012, faz uma radiografia sombria dos tempos atuais por conta da crise mundial. Para aprofundar esse tema, estamos hoje com a presença de Francisco Louçã aqui no estúdio. Político e economista entre funções, ele é professor do Departamento de Economia da Universidade Técnica de Lisboa. Foi deputado em cinco legislaturas no Parlamento Português e chegou a concorrer à presidência do seu país. Para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas convidados Denise DeRocchi, repórter da agência Rádio Web, Rafael Vinha, repórter de economia do Jornal do Comércio e Antenor Savoldi Jr., jornalista da revista Amanhã. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quinta-feiras pela TVA e pela FM Cultura, com os 107,7% do seu rádio e também aos domingos, somente pela TVA. Então, Sr. Francisco, muito boa noite. Obrigado pela entrevista. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. O senhor é um grande crítico do capitalismo e das medidas de austeridade adotadas na Europa contra a crise mundial. Portugal, o seu país, viu nesses últimos três meses a dívida aumentar mais ainda do que já estávamos no último ano, passando a ser 127% do PIB. O que está errado nessas medidas de austeridade, o senhor tanto critica? Bem, o Brasil conheceu a política neoliberal do Fundo Monetário Internacional em períodos muito difíceis da sua história e, por isso, os nossos espectadores, homens e mulheres que acompanham esta emissão, lembram-se-ão do resultado trágico que teve essa política. Ela hoje é aplicada na Europa em vários países e tem provocado não só um desastre social em cada um deles, na Grécia, em Espanha, em Portugal, mas também uma recessão no conjunto da Europa. A França entrou em recessão, a Alemanha já está em decrescimento económico, ou seja, a perder produção e entrará em recessão nos próximos meses, ou seja, toda a Europa está a viver um efeito dominó de uma crise de austeridade que reduz a procura, aumenta o desemprego e, veja só, aumenta a dívida e aumenta o déficit. Porque quanto mais desemprego, menos o seito tributário existe, mais custo social existe. E é por isso que, nos dois anos da intervenção do Fundo Monetário Internacional e da Comissão Europeia, da Troika, que dirige a economia portuguesa, completou dois anos, há duas semanas atrás, a dívida pública, que deveria ser corrigida por essas medidas, aumentou substancialmente. Na verdade, para um país que tem a população do Rio Grande do Sul, aumentou 2 mil milhões de euros cada mês, ao longo destes dois anos, ou seja, há gigantua dívida, mas há um desemprego jovem de cerca de 45%, ou seja, quase metade dos jovens não tem emprego e um quarto da população trabalhadora perdeu o emprego. Ou seja, estamos a viver uma situação como Portugal nunca conheceu, em que a renda financeira, que é garantida pelo controle da dívida pública, é uma perda de imposto, uma perda de tributação, uma perda de direitos, uma perda da vida económica, sem qualquer alternativa que não seja aumentar a dívida. E é por isso que eu sou um crítico feroz desta política. E acho que é preciso sensatiz para poder responder a estas dificuldades, uma política europeia e até um consenso internacional que possa enfrentar a política liberal. O que é o ponto de vista em que o impacto de falta estrutural, de uma grande questão do euro, de uma modificação estatal e fiscal, entre os países da zona, assim, sem ser a gente? Bom, diz bem, Rafael, há uma grande responsabilidade do euro, porque o euro foi construído, só uma parte da União Europeia, aliás, 17 países dos 27, mas foi construído a partir do interesse da Alemanha, da economia da Alemanha, e, portanto, prejudicando muito as economias periféricas, porque o euro está sobrevalorizado em relação ao dólar, ou seja, prejudica as exportações das economias mais prágeis, reflita a concentração financeira na Alemanha. A Alemanha não era um grande centro financeiro da Europa, era a City, Londres, passou a ser, e deu um poder incomensurável ao governo, que agora é a senhora Merkel, que tem, aliás, agravado sempre a política de austeridade. A Alemanha obrigou a Grécia a comprar 12 submarinos, com um custo enorme na dívida pública grega, quando a dívida pública grega já estava descontrolada. Ou seja, beneficiou da desgraça que estava a impor por uma troca desigual e por um poder político absoluto. E, portanto, durante estes anos, este processo agravou-se. Se fosse possível ter uma pura coordenação orçamentária, é preciso ser muito prudente desde o ponto de vista, porque o orçamento é um poder soberano do Parlamento de cada país, ou seja, da democracia de cada país. É claro que tem que haver uma boa cooperação na Europa, e isso é uma boa notícia para a Europa, porque significa acabar com um século de guerras. Ou seja, tivemos a Segunda Guerra Mundial na Europa por culpa da Europa. E, portanto, passar desse tempo é uma vantagem para todos. Mas o que não pode ser feito é que, com este processo em que há uma destruição da população, como ocorre na Grécia, eu falo de 45% de desemprego jovem em Portugal, mas na Grécia já ultrapassou os 50%. Portanto, o resultado que nós estamos a ver para a frente é sempre a piorar, com uma dúvida cada vez maior. E, portanto, pode haver melhor coordenação. Transformar a Europa numa única região económica, com um único governo, é demasiado perigoso, porque significava dar à Merkel mais poder ainda do que ela tem, porque seria sempre controlado pelo governo alemão. Portanto, o que nós precisamos, na verdade, é ter mais cooperação entre iguais. Uma União Europeia que respeite a democracia, porque o que falta na Europa hoje é a democracia, ou seja, a responsabilidade perante o povo, compromisso com o combate ao desemprego, compromisso com o combate à precariedade dos mais jovens. Nós temos a primeira geração na Europa que é mais qualificada do que os seus pais, mas vai viver muito pior do que os seus pais. E, portanto, isto desagrega a democracia, porque a democracia é confiança também no presente e no futuro. É a capacidade partilha das dificuldades. E eu creio que o euro está a contribuir para esta estrutura, esta arquitetura de poder, está a contribuir para estes problemas. Em alguns momentos, o caso da Islândia foi citado como um exemplo de como superar a crise, porque o país deixou de quebrarem e adotou outras medidas desse tipo. O senhor acredita que esse possa ser um tipo de modelo, uma alternativa, que seria viável a outros países ou isso funcionaria realmente com um país menor como a Islândia? Bom, há na experiência da Islândia aspectos muito positivos. Bom, mas entendemos bem, o tamanho total da Islândia é no par da cidade de Caixinhas do Sul. É um país muito pequeno. Agora, a Islândia cometeu um erro há muitos anos atrás, há uma década atrás, de privatizar um sistema financeiro que era público. E, a partir daí, estes bancos privatizados procuraram acumular rapidamente, garantindo taxas de duro muito elevadas e exulgando o dinheiro de circulação financeira. E, por isso, quebraram. E, quando os dois principais bancos quebraram, prejudicaram os depositantes, que eram muitos ingleses e holandeses, mas era um negócio privado do banco com os seus clientes. A Holanda e a Inglaterra, como sabem, exigiram à Islândia, ao Estado islandês, não aos acionistas do banco, mas ao Estado islandês, a todos os islandeses, que pagassem em impostos o que a especulação tinha perdido. E, portanto, o povo islandês conseguiu, o Presidente teve a inteligência de aceitar, a certa responsabilidade, conseguiu fazer dois reprens, que rejeitaram por completo a possibilidade de sacrificar o salário do islandês, da islandesa, para pagar os escândalos financeiros. Na verdade, os tribunais internacionais acabaram de dar razão agora à Islândia, porque reconheceram que eram os ativos do banco falido, que deviam ser recuperados para pagar o seu prejuízo, como é natural. Portanto, o dinamista da democracia foi um bom exemplo. O que foi problemático é que, na Islândia, surgiu um governo que foi desgastado e foi derrotado nas eleições seguintes, um governo de partidos de direita, e formou-se uma poligação que aceitou, a meu ver, erradamente, a política do Fundo Monetário Internacional de prosseguir privatizações, de prosseguir uma política de austeridade. E, portanto, agora acabou de haver eleições na Islândia e os partidos que tinham sido afastados por serem responsáveis por facilitar a crise financeira, voltaram agora ao poder. Ou seja, há aqui uma lição dura, é que é preciso ser coerente com a palavra dada. A política não pode ser só, não pode ser de madrugia, não pode ser promessa, tem que ser compromisso, tem que ser responsabilidade, tem que limpar o sistema financeiro para proteger os depositantes, que merecem ser defendidos. Ninguém quer ter o seu depósito, a sua poupança num banco, prejudicada por uma aventura financeira. E proteger os depositantes, proteger a poupança no trabalhador, proteger os cidadãos e as cidadãs, é uma obrigação de um governo que tenha esse compromisso no crato, que possa fazer esse contributo. Porque essa é uma boa lição para todos nós. Professor, o que você falou até agora, o senhor não é necessariamente contra o euro, contra a zona do euro, mas contra o modelo de aplicação dessas políticas, dessa moeda. Então, como o senhor vê o futuro de médio prazo no euro? O senhor ainda acha que ele é viável? Ou acha que para alimentações, explosões vão ter que acontecer? E um passo adiante, assim, no momento em que a Europa, o velho continente, em termos ocidentais é o local mais maduro, em termos do sistema capitalista, é o primeiro local a sofrer esse tipo de sintomas, de crises, você acha que esse tipo de crise não levanta um questionamento sobre esse modelo de sociedade baseada no trabalho? Sociedade baseada no trabalho. Inclusive, nos anos 90, tem até uma corrente crítica ao trabalho, especialmente na Alemanha. E se esse tipo de crise levanta esse tipo de questionamento? Bom, certamente que é uma discussão muito importante. Agora, repare, toda a economia moderna, vai passar esse pensamento no trabalho. No trabalho, no conhecimento, que é trabalho. Que é capacidade humana, que é capacidade produtiva, capacidade de inteligência, capacidade técnica. Toda a economia se baseia no trabalho. Nunca haverá uma economia puramente robótica sem que os seres humanos sejam o centro da sua atividade. E é por isso que a economia tem que ser democrática, aliás. E falta democracia na economia. Porque há todas as decisões que mais influenciam a vida das pessoas, de desemprego, nível de salário, direitos sociais, aposentação futura. E se tratam, em grande medida, ao controle que a democracia madura deve exercer. Ou seja, a capacidade de consenso para o respeito pelas pessoas. Portanto, desse ponto de vista, há certamente um debate importante. Mas eu creio que o debate mais importante hoje é sobre a propotência do sistema financeiro. Nós temos países inteiros que são sequestrados por uma renda financeira. Repare, em Portugal, a política de austeridade provoca uma recessão para o terceiro ano consecutivo, em que o produto acabará a cair no final deste terceiro ano de recessão. Cerca de 10%. É um empobrecimento geral da população. E, naturalmente, um empobrecimento muito maior do trabalhador ou do apresentado, porque os benefícios financeiros, em contrapartida, crescem durante este período. Mas, quando está a ser aplicada esta medida, são cobrados juros muito elevados, que aumentam o efeito dominó, este efeito desligantemente da dívida, e de despreparação e de destruição da economia, porque fecham empresas, diminuem a capacidade produtiva, diminuem a capacidade da explotação, diminuem a capacidade de integração das pessoas. Nós podemos perder, em três anos, um décimo da força de trabalho por imigração. Um décimo da força de trabalho. Imagina a escala do Brasil, quantas dezenas de milhões de trabalhadores isso representaria. É uma enorme tragédia. O país fica muito mais pobre, porque são os jovens engenheiros que vão para a Alemanha, as jovens enfermeiras que vão para a Inglaterra, porque não encontram trabalho. E, portanto, esse empobrecimento geral é o resultado de um modelo. Tem razão. O modelo do euro também precipita, fragmenta desse ponto de vista. Agora, empurra a economia para esta desigualdade fundamental. Claro que a banca alemã beneficia imenso deste processo. Imenso. E, na verdade, todos os empréstimos internacionais são feitos a Portugal, ou à Grécia, ou à Espanha. A Espanha recebeu 60 bilhões de euros só para o seu sistema financeiro, para saliar os buracos tóxicos nos pelos do sistema bancário. E, portanto, mas isso vai ser pago por impostos, pelo conjunto da população. É um problema islandês à escala gigantesco. Todos os países vêem assim. E a autoridade europeia conduz esse processo e até utiliza o euro nesse sentido. É claro que isto leva a alguns países a uma situação muito perigosa. Quando houve eleições na Grécia, a esquerda grega, o Sinisa, que esteve à beira de ganhar as eleições, apresentava como alternativa à política da Troika, à política da austeridade, um projeto de esquerda para recompor a situação do país, rompendo com a dívida, anulando uma parte da dívida. Quem cobrou os juros excecidos sobre a economia, quem provocou o endividamento pelos submarinos ou pela corrupção, essa dívida, naturalmente, deve ser regatada pelo país para se proteger. Se o país tem que escolher pagar submarinos ou manter os hospitais públicos que garantem o serviço à população quando ela precisa, então escolhe os hospitais públicos. Essa escolha é uma escolha séria, uma escolha responsável, patriótica, necessária. E a esquerda grega defendeu esse ponto de vista. Mas eles tinham a consciência de que a única razão por qual a Alemanha, o governo alemão, não empurrava a Grécia para fora do euro, é que isso tem um enorme perigo também para a Alemanha. Mesmo no caso de Cipres, Cipres é um país muito pequeno, 0,2% do conjunto da União Europeia. Muito pequeno. Dez vezes mais pequeno do que a Grécia. E só porque é um pouco inflacionado pelo efeito financeiro. Na verdade, é menos do que isso até. Mas porquê que Cipres não saiu da União Europeia? Cipres aplicou o controle de capitais, como, aliás, um país que precisa de fazer, quando está em uma situação muito difícil. Mas isso até é no limite de ilegal no contexto da União Europeia. Mas não saiu da União Europeia. Não saiu do euro, perdão. E a razão pela qual não saiu do euro é que o primeiro país, por mais pequeno que seja, que saia do euro, vai criar no sistema financeiro uma enorme incerteza. E os mercados financeiros vão se perguntar qual é o país seguinte que vai sair do euro. E, portanto, uma moeda não existe dessa forma. Portanto, o risco também existe para a Alemanha. Mesmo o governo alemão, com a política de austeridade brutal que está a desenvolver, faz toda a União Europeia correr um risco. Ou seja, o perigo para a Europa não é a Grécia. O perigo para a Europa é a senhora Merkel. É uma política insensata. Uma Europa com desemprego massivo. É uma Europa que é arrastada pela restrição. Os números estão aí. É o que nós estamos a ver. Portanto, há aqui... Tudo isto é muito difícil. Para a Europa, muito difícil. E para o mundo também, não é? Vocês veem como a Bolsa do Japão oscilou durante o dia de hoje. Vêem como é que os Estados Unidos não conseguem circular no nível do crescimento, apesar de terem uma política humanitária mais agressiva, mais aberta do que a União Europeia. Ou seja, nós temos uma situação muito difícil do conjunto. Essa crise, você fala uma crise do capitalismo, mas a França elegeu um governo socialista, o Brasil, a Holanda, mas o governo também não está sendo muito bem visto pelos brasileiros. e a França também está ainda em processos de direção da economia. É verdade. Rapaz, o governo holandos foi eleito depois de sete anos de sacozir, um governo de direita muito inconsistente e com uma grande esperança de mudança. Eu estive na França tanto antes como depois das eleições e acompanhei um enorme sentimento de esperança. Alguma coisa vai mudar. O Holanda, aliás, na sua campanha eleitoral, fez uma promessa muito sólida. que era renegociar o Tratado Europeu. Porque o Tratado Europeu impõe a austeridade permanente como uma regra constitucional da União Europeia. Isso é de uma estupidez política sem nenhum sentido. Não é preciso ser um crítico do capitalismo para perceber isso. A economia tem que ter capacidade de reagir quando há uma recessão. Tem que poder contrabalançar a recessão. Tem que poder compensar a falta de investimento. Tem que combater o desemprego. Caso contrário, a reação transforma-se numa depressão. uma reação de longíssimo prazo que é o que está a acontecer na Europa. E, portanto, passa esse tratado. O Holanda prometeu mudá-lo. Bem, mas duas semanas depois da sua tomada de posse, terminou, encontrou a senhora Merkel e disse não muda uma vírgula nesse tratado. E, portanto, a França calou-se. Ora, repara, a União Europeia sempre foi duas vozes, duas grandes vozes. A França e a Alemanha. Mas a Alemanha não podia fazer nada sem a França. Claro que há outros grandes países, a Itália, a Espanha, a Inglaterra, mas a Inglaterra é um pouco periférica à União Europeia devido às suas características históricas. Mas o contraponto à Alemanha desde a construção da União Europeia no pós-segundo da Guerra Mundial era a França. Ora, com a Holanda, a França calou-se, deixou de existir como parceiro. E isso é uma tragédia de ponto de vista político. E a população francesa compreende isso. É claro que nas eleições francesas houve um candidato de esquerda, Jean-Luc Mélenchon, que representou 10 milhões de votos. Uma grande população. A França é também muito mais pequena do que o Brasil, quatro vezes mais pequena, talvez. Mas é uma grande nação europeia de qualquer modo. E a esquerda francesa teve uma grande representação. Agora, a desilusão é muito maior um ano depois. O Holanda tornou-se o presidente francês mais impopular no fim do primeiro ano do seu mandato. Isso tem a ver com o facto de não ter cumprido. Ou seja, ele aplicou a austeridade, reduziu salários, tinha prometido um imposto sobre as grandes fortunas e não viabilizou essa política. Tinha sentido, portanto, grandes dificuldades. E o tempo do Roosevelt nos Estados Unidos, no governo americano nos anos 30, aplicaram-se impostos sobre as fortunas mais gigantescas da ordem dos 90%, 92% para ser exato, sobre o rendimento das enormes fortunas. Bom, porque é que não se pode aplicar, mesmo que mais moderado, um imposto sobre grandes fortunas que vivem do benefício financeiro? Por contrário, o que há é uma facilitação da renda financeira. E a população financeira está muito desiludida. Agora, também há um sinal que a Europa precisa ter uma política consistente e precisa ter uma esquerda que tenha uma política profundamente democrática e muito comprometida com o combate ao desemprego. Se a democracia não combate ao desemprego, não tem valor. Não tem valor. É preciso salvar as pessoas do desemprego, salvar as pessoas da miséria, salvar as pessoas da degradação. A Europa está a ser assaltada pelo capital financeiro. E salvá-lo desse assalto é uma grande tarefa que a democracia deve fazer. Eu acho que aí ela pode ganhar confiança. Isso é um estimativo que a Alemanha em 2012 tenha lucrado em, por causa do desemprego, em chuva de capitais, outros países, em 39 bilhões de euros. No início de maio, Portugal, lançou a primeira emissão de Chico com os bancos de dívidas, um valor de 3 bilhões, até no modelo estruturado, acho que é sofrido, o ministro de Finanças e o senhor das País. Então, tem que ter a curiosidade de como é que é muito bem informado. Não, muito bem informado. Não, muito bem informado. Não, mas enfim. A seleção foi considerada bem sustentida pelo próprio Banco Central Europeu. A oferta se ficou a 10 bilhões de euros no primeiro desunitamento. Agora, tem uma coisa que está me dando atenção, é que o Banco Central Europeu conseguiu o aval para negociar títulos de dívida no próprio mercado secundário, até no final de 2012 e até agora não usou esse artigo. Não, não. De que ponto esse autoconançamento e a capital financeira poderia até surgir como alternativa para as medidas de autoridade? Há muito tempo que a União Europeia deveria ter utilizado o Banco Central Europeu para financiar diretamente os Estados. É assim com qualquer banco central. O Banco do Brasil faz isso. O Banco dos Estados Unidos, a Reserva Federal faz isso. O Banco do Brasil o que faz é, conforme os seus estatutos jurídicos, mais vinculado ao governo ou mais independente, mas tem uma missão que é suportar a economia e fazer o combate ao ciclo económico, o combate à recessão. E, portanto, procede dessa forma. O Banco Central Europeu tem uma característica extraordinária, que é que pode emprestar dinheiro à Hungria, mas não pode emprestar dinheiro aos países que fazem parte da União Europeia. Não tem sentido nenhum. Verdadeiro mesmo, não tem sentido nenhum. Ou seja, o que o Banco Central Europeu fez, a Comissão Europeia fez, foi dizer ao capital financeiro venha toda a especulação, especulem contra a moeda soberana que é o euro que eles devem proteger. E assim resultou. Na emissão em que houve em Portugal, houve uma procura grande, aliás, há uma procura de capitais sedentários, asiáticos, norte-americanos, neste caso, era sobretudo capitais de fundos intermédios norte-americanos, fundos de capital de risco. que vai sofrer com problemas agora nas últimas semanas de maio, como é que estão na Espanhita, não é? Bom, sim, mas há alguma calendarização cruzada destes processos. Agora, há uma grande procura porque, repara, a garantia que o Estado dá, suportada pela União Europeia, sobre os juros muito elevados, 5,6%, durante 10 anos seguidos, com a resolução total do capital e um juros muito elevado ao longo de cada um dos anos, é um bom negócio para as fundos financeiras. E, portanto, eles pressionam a subida do juro e, se a União Europeia e o Banco Central tivessem agido claramente, iam baixar os juros. E, portanto, se o Banco Central disse que era um bom negócio, é um péssimo negócio, porque uma economia que cai este ano 3%, está a cair 3% e a pagar um juros de 5,6%. Ou seja, ao fim de 10 anos, devolve o capital, imagina que a gente tinha prestado 100, devolveu 100, mais 56, ou seja, devolveu 50% de juros ao longo destes anos. 60% praticamente de juros. E, portanto, a economia que fica a perder por causa da política de austeridade é ainda mais sacrificada por um juros muito elevado. E, nisso, o Banco Central Europeu ganha dinheiro em comissões. O Banco Central Europeu, na verdade, não empresta nenhum dinheiro aos países. Cria um fundo, vai descar aos capitais asiáticos ou outros um financiamento a quem garante uma taxa de juros de 2% ou 3%, cobra a sua própria comissão. E o grande escândalo é que o Banco Central Europeu, numa situação dramática de austeridade e de recessão, está a lucrar todos os anos bilhões de dólares, como a Alemanha, com um negócio que faz de intermediação financeira com os países a quem põe uma dificuldade de suplementar. E, portanto, é natural que haja uma grande raiva entre os povos europeus, a este respeito. E essa raiva está a desagregar regimes. O regime grego não tem credibilidade hoje em dia. A grande coligação entre o Partido Socialista grego e o Partido da Direita grega não tem credibilidade porque é um embaixador da Troika. Mas veja o que passou em Itália. Nós não compreendemos o que se passou em Itália, que tem uma austeridade menos acentuada, mas que as pessoas já sentem. Eu sei, como agora nos falou, há muitos italianos ou de família italiana que conhecem muito bem o que se passa em Itália. E, portanto, sabem bem que o que eu estou a dizer é exatamente verdade. É que este processo já levou a uma desagregação muito profunda do regime italiano. Porque os partidos que se apresentam sem alternativa para esta austeridade fazem composições estranhíssimas. O Partido Democrático foi a coligação mais votada, acabou de fazer uma coligação governamental com o Partido de Berlusconi, que queria vencer. Isto é uma degradação política, porque significa que perde capacidade de gerar alternativa, de procurar soluções para a vida das pessoas. Isto é muito grave. O senhor peça com licença a dizer um pouquinho, porque o nosso Frente a Frente agora faz um rápido intervalo e nós voltamos na sequência. Voltamos com o Frente a Frente hoje com a presença do político e economista português Francisco Loucer. Também estamos aqui no estúdio hoje os jornalistas Denise Pedoc, repórter da rádio Agência Web, Rafael Vinha, repórter de economia do Jornal do Comércio e Antenor Stavold Jr., jornalista da revista Amanhã. Professor Francisco, o Brasil está sendo muito criticado, principalmente, inclusive, por economistas europeus, ingleses, sobretudo, sobre a questão do baixo crescimento do nosso império, baixo crescimento da nossa economia. Como é que o senhor está acompanhando as medidas adotadas pelo governo e isso está certo, está errado, em comparação com os companheiros europeus? Bem, eu não sei o que o economista se refere, certamente que haverá opiniões muito diferentes, mas enfim, se a Europa tivesse um crescimento como tem o Brasil, já estaria um pouco mais satisfeito. É claro que o Brasil tem condições diferentes, é um país que tem petróleo, é um país que tem exportação, é um país que tem uma rede industrial, enfim, que tem sido muito prejudicada nos últimos anos, mas que ainda mantém uma densidade forte. eu visitei Caxias do Sul e bem vi aqui no eixo de Porto Alegre para Caxias a densidade de indústrias e de atividade produtiva que existe e isso é um bem que o Brasil nunca pode perder. É claro que ao longo do tempo o processo de privatização foram prejudiciais e são ainda um risco. Eu estive hoje com os trabalhadores da TAP, uma grande companhia de bandeira a companhia de aviação portuguesa que tem um grande centro mais de mil trabalhadores um grande centro de manutenção e de assistência tecnológica e técnica aqui em Porto Alegre porque eles correm o risco sentem o risco sentem o perigo se houver uma privatização da TAP que pode ser imposta pela política da Troika deste grupo poder ser vendida a algum aventureiro financeiro já houve candidaturas deste tipo e isso significa sempre um risco maior do desemprego e sobretudo de perda de uma capacidade regional e até transatlântica de uma oferta de um serviço de altíssima tecnologia e de altíssima competência que faz parte que é muito importante para Portugal e é muito importante para o Rio Grande do Sul e para o Brasil neste contexto. Em qualquer caso eu não sou um juiz da economia brasileira não o conheço o suficiente e até seria implicado pronunciar-me sobre aquilo que não conheço bem e que diz respeito diretamente ao povo brasileiro mas a luta contra o capital financeiro e a luta contra o liberalismo a luta contra as privatizações a defesa do bem público da escola pública da referência da democratização do espaço de comunicação eu sei bem o conflito que houve na Argentina entre o governo argentino e os grandes grupos empresariais na comunicação social mas a defesa do bem público da escola da saúde dos sistemas públicos garantidos de apresentação isso é um grande combate internacional que diz respeito aos brasileiros como aos portugueses aos gregos como aos alemães aos norte-americanos como aos africanos porque faz parte de um conceito que nós temos que ter de uma economia que tem que ser recuperada pelos povos nós estamos no século XXI e não podemos viver no século XXI com tanta capacidade de produção que há um mundo que é tão ameaçador tão perigoso como aquele que nós estamos a viver era possível criar uma sociedade que criasse emprego sim é possível em contrapartido estamos a ser assaltados pela finança e por isso mesmo creio que é tão importante que as vozes no Brasil enfim tenham esta perceção e que podem projetar um lugar do Brasil no mundo nesta política de uma democracia econômica se possam fazer ouvir com força onde é que estariam as oportunidades para gerações de empregos que setores poderiam ser incentivados para conseguir reverter esse quadro desse altíssimo desemprego principalmente entre os jovens europeus Denise não há uma resposta muito fácil a essa pergunta até porque depende muito da situação de cada país de cada economia há sempre dois grandes setores apesar de tudo em cada economia há setores muito virados para a explotação para a transação econômica para enfim são muito competitivos muito baseados na fronteira do conhecimento material e tecnológico mas há também um setor muito importante que tem que ver com a vida das pessoas e que tem que ver com a estrutura de serviços que estão garantidos às pessoas se nós tivermos uma educação pré-primária uma educação primária um ciclo básico uma educação secundária de grande qualidade isso é um investimento magnífico que fazemos em nome dos nossos filhos e um país merece esse esforço e a criação de professores qualificados bem pagos com bom trabalho que gostam das suas escolas e querem fazer delas o melhor lugar de aprendizagem e de qualificação das crianças isso é a criação de emprego o apoio à terceira idade em Portugal nós temos não sei se no Brasil também mas temos uma deficiência grande no acompanhamento dos idosos que hoje vivem mais tempo e ainda bem é isso que nós queremos que aconteça que as pessoas possam viver mais ter um melhor sistema de saúde ter uma melhor proteção na sua terceira idade mas há uma grande deficiência no acompanhamento dos homens ou das mulheres que são viúvos enfim que têm mais problemas de saúde mais dependência e aí é um emprego que não se sente imediatamente na produção não produz mas produz uma coisa diferente que é decência respeito pelas pessoas e uma economia tem que ter atenção à produção à montagem de automóvel à exportação de caminhão como o Rio Grande do Sul faz à produção de novas tecnologias como tem que ter atenção à vida das pessoas e um bom serviço de saúde cria emprego e é um emprego muito importante para a vida das pessoas também uma boa escola pública cria emprego e é um serviço importantíssimo sem os quais nós somos países pequenos se não somos grandes para as nossas crianças somos países pequenos e portanto eu acho que é que tem uma estratégia muito combinada que exige muita uma boa utilização de recursos existem sistemas fiscais muito coerentes que não permitem a fuga de capitais para não pagar imposto como o Rafael tinha colocado que não permitem a desigualdade fiscal o capital em Portugal pelo menos não sei se será assim no Brasil mas suspeito que será assim em quase todos os países do mundo o capital tem um benefício extraordinariamente elevado e o trabalho o consumidor e o trabalhador é que pagam o essencial do imposto e portanto haver um reequilíbrio do sistema fiscal permitir ao Estado ter recursos para ter um investimento por emprego o que incentive um investimento privado em projetos estratégicos o Brasil tem uma riqueza imensa e pode utilizá-la também para mobilizar capacidade financeira para essa política eu gosto de políticas como o Bolsa Família acho que é um bom exemplo acho que é preciso combater a pobreza usando os bons recursos é preciso além disso ter todo o apoio que permita a que um pobre tenha a mesma oportunidade que pode ter qualquer outra pessoa mais afortunada possa ter na sociedade isso significa também escola significa aprendizagem tudo isso essa construção de oportunidades é que cria emprego Professor no bloco anterior o senhor falou que essa crise está trazendo claramente um sentimento de raiva social e de desagregação política dos mais diversos países e isso num momento que coincide com um grande fluxo migratório da África para a Europa do left europeu para o centro europeu para o ocidente europeu enfim essa combinação e aliado a esse alto índice de desemprego dos jovens jovens que são mais sensitivos a ideologias extremas que a gente já conhece até que ponto a Europa e o mundo podem se preocupar com que a situação não se transforme numa espiral que a gente já conhece bem onde é que pode Antenor não sabemos bem o que vem do futuro mas sabemos a responsabilidade que temos para o futuro qualquer processo de desagregação social pode criar populismo tomagogia mentira racismo xenofobia até extrema direita agressividade na Grécia isso tem acontecido eu participei na campanha do Syriza da esquerda grega há um ano atrás nas eleições e começava o ascenso eleitoral de um partido que tinha menos de 1% partido de direita nazista e que passou rapidamente a ter uma posição eleitoral maior não é um candidato ao poder não tem a força suficiente para se candidatar mas repare a Grécia foi ocupada pelas tropas hitlerianas e que num país que os pais dos gregos ou os avós dos homens e mulheres das nossas idades lembram sabem os seus pais sabem do que era a tropa hitleriana a desfilar em frente ao Partenum em Atenas destruir o seu país como é que num país que se lembra do que era isso pode haver gente tem saudades do Hitler era uma coisa espantosa só pode ser compreensível pelo extremismo mais absurdo e aí é um risco contido porque a esquerda quer ganhar e pode ganhar e deve responder a essas dificuldades porque deve responder ao desemprego e não deixar que o desempregado fique desesperado porque é preciso dar esperança dar luta dar participação dar reconhecimento dar respeito a essas pessoas noutros países é um pouco diferente em Portugal Portugal é um país que teve muita imigração muitos portugueses vieram para o Brasil aqui nos Rio de Janeiro era uma comunidade enorme havia comunidades açorianas aqui no Rio Grande do Sul e outras portanto durante muitos anos os portugueses mais pobres só podiam imigrar porque na ditadura portuguesa não havia emprego e as pessoas fugiam para sobreviver e portanto é um país que se lembra do que era difícil de ser imigrante e portanto em geral acolhe bem os imigrantes houve muitos brasileiros que foram nos últimos anos agora um pouco menos que eu creio que se integraram em geral muito bem na sociedade portuguesa que vivem bem temos a mesma língua gostamos todos do Chico Buarque conhecemos bem a arquicultura brasileira a telenovela brasileira a primeira grande telenovela em Portugal depois do princípio da democracia com o fim da ditadura foi a Gabriela e portanto não há ninguém que não se lembre do que foi uma telenovela muito bem feita que era a Gabriela enfim há 35 anos atrás e portanto essa proximidade impede que haja xenofobia no país agora noutros países é certo que há há uma extrema direita diferente daquela extrema direita fastizante em Librena em França uma extrema direita muito forte que resulta da desagregação política das direitas francesas na Alemanha há também mas enfim um pouco mais contido depois há fatores nacionalistas extremos muito isolacionistas portanto a ideia europeia perde-se um pouco com esta crise está em risco com esta crise a solução é sempre e eu volto sempre ao mesmo acho que a solução aos riscos é responsabilidade democrática é capacidade de resolver os problemas não é de resolver de um dia para o outro nenhum político sério pode dizer que pode resolver de um dia para o outro mas há uma diferença entre começar a resolver ou continuar a agravar os problemas e a austeridade que a política provoca desemprego agrava os problemas nós temos de pensar a resolver os problemas e era bom que uma boa cooperação entre o Brasil e a União Europeia ajudasse também porque há um novo contexto na América Latina com o Venezuela com a Doura Argentina todos os países que sofreram o que foi o Fundo Monetário Internacional e a política financista destas organizações pode haver uma melhor cooperação eu creio que é possível ir muito mais longe numa cooperação econômica técnica em sistemas que se discute no Brasil cooperação no sistema de saúde ao nível médicos é possível cooperar intensamente numa forma muito benéfica para os vários países conseguindo criar uma cultura universal de respeito pelas pessoas porque a humanidade é uma única pátria mas como todos iguais desse ponto de vista devemos ser todos iguais que devemos reconhecer como todos iguais e essas manifestações você vê alguma possibilidade delas terem um efeito positivo conseguirem nesse momento influenciarem quem toma a decisão a substituir essa política de austeridade a população está conseguindo ser ouvida quanto a essa insatisfação eu complemento o que eu vou fazer uma prova que eu percebo que a maioria que eu consiga com o capital com o financeiro e a produção o que o Instagram conseguiu como hora de viagem é muito incomparável porque uma ocupação militar eu creio que a raiva que as pessoas têm a dificuldade que lhes é imposta pode levar a uma comparação desagradável mas é que é muito diferente até tudo temos que saber que há uma diferença entre a ocupação militar o projeto do terceiro Reich enfim do controle absoluto da destruição da perseguição aos povos judeus da perseguição aos ciganos da perseguição de toda a diferença política da expulsão de todos de todo o parlamentar de qualquer partido que não fosse um partido único que é uma instituição diferente mas não deixa de ser uma política também arrogantemente autoritária à escala do que é o século XXI porque ela trata os povos como se fossem peças de uma máquina como se não tivesse o direito a pensar não tivesse o direito a decidir como se fosse uma democracia vazia uma democracia de cerimónia há uma cerimónia que é o governo grego aprova um orçamento mas o orçamento é definido pelo governo alemão e esse processo é um processo perigosíssimo porque é um processo que leva só pode levar à revolta e é preciso que haja revolta para responder e portanto as mobilizações populares são diferentes nos vários países na Grécia houve uma enorme mobilização eleitoral uma enorme vontade de criar um governo de esquerda para romper com a dívida o Alexis de Cifras eu sei que ele esteve no Brasil há pouco tempo esteve também em Lisboa a fazer uma iniciativa junto com o Bloco de Esquerda há duas semanas atrás e ele dizia nós precisamos da força do mandato popular para que no primeiro dia em que o governo toma posse possa posse a senhora Merkel e dizer terminou o acordo que existia até agora e que impunha a austeridade e a partir de agora somos nós queremos estar na Europa queremos falar com a Europa queremos um acordo com a Europa mas há uma prioridade que é recuperar o que vocês destruíram e esse sentimento é muito positivo em Espanha se construiu de formas diferentes o movimento dos jovens indignados que ocuparam praças porque aprenderam com o Cairo com os jovens do Cairo da Praça Tahrir que aprenderam também com os jovens da Occupy Wall Street em Nova Iorque em Portugal surgiram duas grandes manifestações no dia 2 de março portanto há dois meses um pouco atrás houve uma licitação no país inteiro nas principais cidades com cerca de um milhão e meio ou um milhão de pessoas bom ponham à escala do Rio Grande do Sul o que seria um milhão de pessoas é absolutamente gigantesco ou seja muitas pessoas que votaram no governo que está agora a aplicar a austeridade estavam lá porque sentiam que era lá que tinham que estar proteger os seus temos que proteger o país temos que proteger a economia preocupar-nos por responder ao desemprego responder às dificuldades não pode continuar a política da traita e essa percepção essa ausência social deve ser ouvida não estou muito certo que eles queiram ouvir porque o que mudou nos últimos anos é que os governos passaram a ser uns intermediários das finanças e a finança já não é só o conjunto dos bancos e dos seus administradores dos homens de negócios já há uma finança invisível aquilo que eu falava nesse debate há uma finança sombra há uma economia sombra que são grandes grupos ou grandes bancos Goldman Sachs o Mário Draghi presidente do Banco Central Europeu governador do Banco Central Europeu vem do Goldman Sachs como vinha o Mário Monte o ex-primeiro-ministro da Itália como vinha o anterior primeiro-ministro da Grécia quando um banco consegue ter dos seus quadros tanto dos governantes ou das figuras essenciais da política europeia neste caso mas também nos Estados Unidos todos os secretários do Estado das Finanças os ministros do Tesouro nos Estados Unidos com o Bush com o Clinton com o Bush e agora com o Obama até agora vinham da administração ou das diretorias do Goldman Sachs quando nós temos um peso financeiro deste tipo com um tão grande controle político direto então percebemos que eles não querem ouvir porque nunca são eleitos nunca são nunca passam pela democracia eles um pouco em frente têm até a arrogância de pensar qualquer que seja o governo eles obedecem qualquer governo vai obedecer seja qual for não importa e portanto estão acima da democracia estão longe da democracia e por isso é que eu acho que a nossa democracia tem que ir mais longe tem que chegar tem que dizer ao sistema financeiro que acabou a renda financeira acabou o assalto acabou a pirataria financeira é preciso que a democracia decida e decida de uma forma ponderada economicamente começando uma recuperação que seja parte do emprego do combate à precariedade e à pobreza porque esta economia gera pobreza o Fundo Monetário Internacional devastou a África a África vive a situação que vive porque foi totalmente controlado o continente inteiro com raríssimas reações de poucos países por uma espécie de planeador universal planeador continental que era o Fundo Monetário Internacional e fizemos a resultado urbanização gigantesca perda da produção agrícola desemprego massivo desprotecção das pessoas pobreza extrema incapacidade produtiva sistemas corruptos tudo isso é este resultado na América Latina foi diferente porque houve um ascenso de forças alternativas diferentes que contestaram em alguns países e fizeram frente a esse processo bom mas a luta ainda não acabou e eu creio por isso mesmo é que é tão importante fazê-los sentir que há uma força democrática que se opõe e que se impõe tem um dado interessante e alarmante que é sobre o mercado de derivativos e hoje tem um valor de 14 vezes maior do que a produção mundial e onde vem esse espelhinho isso teria sem lastro essa maior de renda são mercados não regulados é o centro da finança sombra e portanto a capacidade de conhecimento desses contratos é relativa mas os números das instituições internacionais do Banco Mundial das Nações Unidas do Banco de Pagamentos Internacionais sobretudo do Banco de Pagamentos Internacionais indicam que há duas semanas atrás o conjunto valor do mercado de derivados teria ultrapassado um quadrilhão de dólares nós já nem temos temos que inventar novos termos conhecem aquele o livro tão famoso de Gabriel Garcia Marques os 100 anos de solidão os melhores grandes livros de referência e na primeira página ele diz quando se chegava a uma selva onde não conhecíamos o nome das coisas tínhamos que apontar para dizer dar um novo nome àquela coisa pois nós estamos a apontar e a dar um novo nome um quadrilhão de dólares 14 vezes todo o produto de todos os homens e mulheres que vivem no planeta Terra são contratos e portanto sendo contratos é dinheiro ficcional são contratos de derivados de seguro de incumprimento eventual de outro contrato são seguros de garantias de outros fatores muitas vezes da economia norte-americana e muitas vezes qualquer bolsa financeira mundial agora o risco é que esses contratos não são só papel porque eles têm a promessa de um pagamento a promessa de um pagamento é uma dívida e portanto quando o mercado financeiro entrou em colapso com o subprime o colapso do mercado imobiliário da bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2007 foram os contribuintes ou seja os impostos que foram pagar esse buraco financeiro e portanto há uma contrapartida sempre dessa dívida que acaba de ser em última análise o imposto que o cidadão paga ou uma parte do salário do trabalhador ou até uma parte da pensão do aposentado e isso faz com que o risco financeiro seja contagiante sobre as pessoas e esta é uma razão suplementar para o controle das entidades internacionais e das grandes economias das grandes democracias sobre o sistema financeiro nós temos que o controlar caso contrário vivemos um efeito de um risco de contágio que é imparável já sabemos o que aconteceu em 2007 agora o estouro deste sistema financeiro seria poucos anos depois muito maior do que 2007 e nós não podemos correr esse risco não temos o direito de permitir que a nossa gente que o nosso povo possa sofrer uma crise desse tipo e não podemos fazê-los pagar esta aventura financeira da pirataria internacional e portanto é preciso recuperar controle controle sobre as transações financeiras controle sobre os offshores está a haver agora uma cimeira da União Europeia que discute offshores bem de vez em quando tem esta espécie ritual como se fosse um carnaval triste todos os anos faz-te mas é triste e é prometer que se acaba alguma coisa dois terços dos offshores mundiais estão na Europa e são da Europa da Inglaterra se manda com a Suíça do Luxemburgo sempre países da União Europeia eles prometem o que não querem fazer porque acabar com os offshores era uma decisão da União Europeia não acabam com todos mas acabam com quase todos fica Singapura fica Delaware ficam alguns e outros mas são arrastados pela obrigação controlo do trânsito financeiro do dinheiro como é que nós podemos aceitar que se um de nós compra um automóvel tem que registrar o automóvel pois é possível comprar um trilhão de dólares no mercado de câmbios e não ter que o registrar para inspirir para um offshore não pagar o imposto e não ter que o registrar qual é a razão para que isso aconteça é grotesco é insultuoso para a vida das pessoas e por isso o princípio que a democracia tinha que impor é comprou das transações internacionais e isto é assim que se pode combater o tráfico de droga é assim que se pode combater o crime internacional caso contrário nunca acontecerá aliás gostava de lembrar que quando foi o ataque do Bin Laden a Nova Iorque George Bush declarou imediatamente que ia encerrar os offshores porque ele percebeu que o dinheiro do Bin Laden nunca tinha aparecido no radar porque aparecia por contas anónimas não fizeram nada e à altura de nós dizermos algo o Bin Laden era perigosíssimo mas algo tão perigoso para a vida das pessoas porque vai afetar a segurança a vida o emprego a apresentação ou seja vai perseguirmos se nós não controlarmos o monstro que é um morte financeiro assim encerramos o Frente a Frente de hoje agradecemos a presença do político e economista português Francisco Louçã e dos demais colegas analistas que participaram deste programa obrigado pela sua audiência obrigado pela sua audiência obrigado pela sua audiência Obrigado.